Oi gente sejam bem-vindos aqui a tela do meu Windows 11 então como o título diz aí eu fiquei um tempinho fora da Microsoft eu fiquei um pouco mais de um mês e meio quase dois meses e nesse meio tempo eu fiz uma instalação limpa aqui do Windows eu tô utilizando aqui o Windows 11 e eu fiz uma instalação propriamente limpo eu queria comentar algumas coisas interessantes que eu percebi nessa formatação e também coisas que eu acabei encontrando aqui no Windows que foram muito legais eu acho que quem se interessa pelo Windows 11 já deve ter acompanhado as revistas mas de qualquer forma eu queria chamar atenção para alguns aspectos claro relacionados aqui com a preponderância do canal que a questão da acessibilidade de maneira que a gente vai fazer a chamadinha no canal já voltamos vamos lá acessibilidade livre o TTS Supremo por Neymar Borges da Silva e também seu canal TTS Supremo eu chamo Neymar por aqui desde 2012 sejam todos bem-vindos bem-vindas eu vou procurar fazer aqui um conteúdo rápido até porque eu enfim eu acho que já tem muito conteúdo sobre o Windows claro que enfim a gente precisa deixar nossa contribuição óbvio né mas até porque algumas coisas alguns aspectos aos quais eu vou chamar atenção aqui é enfim não foram chamados então a gente precisa enfim fazer essa mão né de trocar ideia sobre acessibilidade com foco nela e pensar a questão do software sempre com foco na acessibilidade que é o que é o lance aqui do canal né então enfim ter essa sensibilidade é fundamental é por isso que é importante que pessoas como nós também gerem conteúdos em todos os lugares inclusive aqui no YouTube né então enfim né eu fiquei à vontade para conhecer o TTS para se inscrever curtir compartilhar o conteúdo que é gerado aqui no canal para que esses vídeos enfim esse eles se tornem cada vez mais relevante aqui na plataforma nas inscrições dos vídeos também tem muito conteúdo suplementar muitas vezes pode ser que sim pode ser que não é bom dar uma olhadinha inclusive até para me cobrar caso eu esqueço de colocar alguma coisa ali eventualmente isso acontece né com bastante frequência inclusive não é tão eventual assim na verdade é bem frequente então enfim caso eu esqueça por favor só puxar a orelha ali nos comentários ali também queria dizer que a gente também tem um pics aqui do canal aqui nos contatos diretos comigo primeiramente no arroba no canal de zoom no Twitter pessoal e também no nosso e-mail que também é pics TTS Supremo arroba G aliás é TTS Supremo arroba gmail.com vai ser um prazer esse dessa força de vocês né eu queria começar chamando atenção para algumas coisas que estão aqui é só para explicar tá eu a desta vez eu estou utilizando a versão padrão aqui do Windows 11 tá então assim eu não tô no canal beta não tô no canal no canal deve eu não tô nenhum desses canais que eu vou mostrar aqui vai ser como para todo mundo então muitas coisas inclusive já estão rolando aqui muitas muitas coisas pessoal já tá já tá utilizando mas repito preciso chamar atenção para elas com esse foco em acessibilidade tá então assim o outro aspecto que eu quero chamar atenção é que o meu Windows ele é o Windows Home tá então ele é o Windows 11 a versão de início infelizmente a gente tem essas limitações aqui né isso enfim é um software proprietário então tipo se você quiser ter a experiência completa do Windows 11 você vai ter que pagar mais caro por isso sendo que a versão de início já não é tão baratinha assim né então enfim né levando em consideração o pagamento correto da licença com seus devidos impostos enfim com tudo que isso possa implicar é no país aonde isso tá sendo vendido que no caso aqui é o Brasil né então enfim né a gente só tem esses problemas assim quando a gente está lá será o ponto é toda a experiência do mundo enfim mas enfim a gente essa é outra história né mas a gente precisa enfim referenciar que o Windows também no TTS porque o Windows ele é muito importante inclusive na nossa história que como usuário de leitores de tela ele tem ele tem uma fatia considerável do mercado mas a realmente essa 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 coisa relaciona essa limitação imposta essa limitação de versões e isso tudo realmente prejudica né eu gostaria de colocar algumas coisas mais sobre o Windows aqui que estão presentes na versão completa do sistema e não posso né então enfim né então eu sou pobre não tem dinheiro para comprar e eu não vou botar um software piratas na minha máquina de maneira nenhuma aí quando eu perder a minha máquina e quem vai ter que pagar por isso sou eu né então então eu queria mostrar primeiramente para vocês uma paradinha que a gente usa desde sempre desde sempre que agora é receber uma repagem nada boa isso aqui eu acho que até tá no Windows 10 que é o bloquinho de notas ó tô usando aqui o NVDA com a voz do speak né então dá aqui o bloquinho de notas ó olha como ele tá legal assim algumas algumas questões assim eu vou chamar atenção é levando-se em consideração a galera da baixa visão e essa questão do bloco de notas é uma delas pelo menos nesse primeiro momento porque essa essa paradinha visual aqui é muito bacana eu vou chamar aqui o menu arquivos ó com alt e perceba que existe ali um efeito especial no cursor ó olha que bacana ó claro que eu tô com leitor de telas ativo a gente pode até sair aqui do saí do NVDA para ver aqui como é que funciona isso ó e segue lá ó olha que bacana a gente desce aqui segue aquele recurso ali aquele cursor né acompanhando o teclado né isso é isso que é uma paradinha tão importante assim para gente né deixa eu chamar novamente aqui o NVDA eu te fazer um pequeno corte que agora voltamos aqui aqui se falar que ele recebeu algumas funções função aqui algumas funções a mais né então vamos dar uma olhada aqui a novo deixa eu achar aqui aqui a configuração de página interessante o colete papel A4 e tal tem umas opções aqui de zoom ó que eu ampliar ó legal né que coisas que já eram conhecidas que é para fazer uma automática de linha né mas tem um zoom aqui é bacana e esse bloco de notas todo preto é simplesmente sensacional a gente da baixa visão aqui que tem uma certa dificuldade uma certa resistência a luz agradece né sim tema escuro para caras como eu por exemplo são nossos são fundamentais e agora o nosso nosso bloquinho de notas o bloquinho de notas que é tão legal de trabalhar com ele né eu 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 não consigo abrir mão de utilizar bloco de notas para uma série de coisas qualquer sei lá leia bem vem no no txt então é legal ter finalmente essa implementação aqui no bloquinho de notas né falando nessa questão ainda é de 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 tema de cores e bababá quando eu terminei a formatação do windows até importante eu relatar isso para vocês que o meu espaço em disco ficou ali em torno de 35 giga deu a instalação saca então tipo é interessante para os padrões do windows e tal enfim né você consegue fazer aí com sei lá um cartão de memória de 64 giga né você consegue você consegue fazer essa instalação do windows e ainda sobra para alguma coisinha vamos dizer assim né então enfim é interessante essa 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 digamos esse resultado final né eu vou abrir o navegador de arquivos windows explorer claro que agora aqui para a galera que enxerga tá já tem algumas passas aqui que foram abertas recentemente mas quando a gente instala ele e ele ele vem assim sem sem o uso né apenas mostrando as partes as pastas padrões é muito legal porque tem essas cores agora aqui ó caramba tem essas cores aqui ó olha que bacana isso ajuda a gente tá realmente com o tema escuro esse esquema de ícones aqui realmente ajuda na visualização muita gente assim como eu não consegue ler o que tá ali mas às vezes aquela cor ali já ajuda a identificar que pô ali a imagem ali é música isso aqui amarelinha passa para o sistema e bababá porque tá amarelinho aqui ó vídeo vídeos e tal enfim e essa organização do windows explorer vamos combinar que ela tá muito mais simples ela tá muito mais legível principalmente quando a gente se move ali para árvore de arquivos aqui na lateral ó tá muito bom de usar aqui tá mais vamos dizer assim legível né fora as outras opções que a gente já já viu aqui no tts como por exemplo não sei lá a gente entrar aqui vamos entrar aqui no obs entrar aqui nessa nesse círculo aqui e poder chamar um poder chamar um terminal aqui ó parece que a gente tá usando parece que realmente que a gente tá usando linux aqui né gente vem aqui e abre um terminal aqui é muito legal isso é muito bacana sem falar nessa função aqui claro agora eu não tenho nada aberto fechei tudo sem falar aqui no windows tab que é um comandinho inclusive eu já ensinei a fazer também lá no lá no gnome eu levei o comando windows tab lá para o gnome para gente meio que usar aquele gerenciamento de janelas tal como como tá tá se apresentando aqui mas aqui aqui a implementação tá muito boa vou fazer o windows tab e eu vou entrar na visão de tarefas e cara é muito legal é muito legal tal como tá posto aqui é muito bacana essa implementação aqui essa maneira de trabalhar com as áreas de trabalho virtuais por exemplo né isso aqui tá muito bem bem implementado o gnome sempre foi muito melhor nisso só que agora a microsoft fez um negócio tão bem feito que não tenho que colocar aqui de crítica nível de acessibilidade excelente é bonito é eficiente é prático enfim agora eu acho que a Microsoft deu uma lição aqui para os projetos open source para os projetos enfim a gente tem que olhar por isso aqui e ver o qual isso aqui tá legal e o quanto isso aqui tá respeitando enfim os padrões de acessibilidade os padrões universais de acessibilidade né então enfim palmas para Microsoft aqui outra paradinha que você já deve ter visto por aí eu não vou demonstrar ela só vou mostrar para vocês a existência dela vão chamar o iniciar aqui deixa eu lembrar qual é o nome eles têm uma uma espécie de novo Windows Media Player que apareceu aqui eu quando encontrei isso aqui eu fiquei chocado eu fiz a instalação e aí fui procurar aqui dá uma olhada no que que vinha por padrão e eu me deparei com isso aqui ó reprodutor multimídia vamos entrar aqui aqui olha que interessante que é isso aqui é muito bacana depois eu fui ler a respeito e parece que a Microsoft vai realmente tirar lá aquele por exemplo aquele filmes de TV enfim vai ficar tudo agregado aqui nesse nesse reprodutor de mídia isso aqui vai servir para reproduzir música e áudio né se bem que o Windows Media Player ele ainda continua por aqui deixa eu mostrar para vocês ó o Windows Media Player ainda tá por aqui ó inclusive ele não tá ele ele não tá pelo que eu tô percebendo aqui ele tá com tema branco ele não ele enfim ele tá meio bugado eu acho aqui mas enfim esse produtor é é muito interessante eu vou tabular para vocês perceberem ó temos volume tá no centro ali ó repetir volume mais opções eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aqui né quando a gente chega é assim tá fazendo uma navegação aqui experimental eu não parei para usar ele ainda né biblioteca de música e tal mas quem a vontade para é para conhecer ele aqui o pessoal provavelmente vai gerar conteúdo agora com base nisso aqui que eu tô mostrando geralmente isso acontece também provavelmente eu não vá fazer um conteúdo específico sobre esse mídia player aqui mas é importante vocês saberem que ele tá aqui e pelo que eu pude ver assim tá com nível de acessibilidade muito bom né eu repito eu não utilizei ele ainda eu não tenho consumido mídia no computador eu tenho usado computador mais realmente para estudar e outras coisas mas me pareceu ser bem bacana ser bem legal uma outra paradinha eu fiquei chocado assim quando eu descobri foi um editor de vídeos é que ele funciona tem um editor de vídeos novo dentro do Windows 11 que eu acho que vai para o Windows 10 também vocês tem que dar uma verificada aí deixa eu ver qual é o nome desse editor de vídeos que funciona a princípio pelo que eu pude perceber aqui pelo navegador mas eu também fui ler depois eu fui buscar mais informações sobre isso aqui e parece que a Microsoft comprou esse serviço aqui então talvez vire um serviço enfim vira um app no futuro mas eu vou abrir para vocês perceberem ó vou dar para o F6 aqui vou traduzir aqui não sei se é o caso de traduzir é ele tá agora com o tema claro criar uma massa é tem que navegar por ele aqui configurações tá pesquisar modelos tá vamos entrar aqui criar um vídeo só para você agora ficou tudo preto legal ó enfim aquela que ela seria a tela de início do projeto provavelmente gente eu não mexi aqui ainda tá eu só dei uma navegada por cima vou dar mais uma navegada por cima junto com vocês ó tá tá para adicionar mídia ok botão para adicionar mídia olha que bacana pode ser que seja uma ferramenta interessante para gente aí no futuro eu vi muita gente especializada tanto aqui no Brasil quanto em sites estrangeiros e se referindo a esse novo editor como novo Windows Movie Maker então olha que bacana né fica sem mais essa informação para vocês aí para vocês digerirem e já começarem a trabalhar com essa possibilidade aqui também pelo que eu pude ver a princípio no primeiro momento a navegação aqui ela tá com nível de acessibilidade de acessibilidade interessante resta saber se a gente vai conseguir realmente conseguir se a gente vai conseguir trabalhar com ela mesmo da enfim né é mas é bacana é eu achei legal enfim precisamos também observar esse esse essa solução aqui com mais com mais atenção começar a trabalhar com ela né eu ainda não a gente tem nada aqui né né eu tenho feito as minhas edições geralmente ou no Linux ou no Android né então enfim mas tem que não quem se eu lembrar eu coloco aí nas inscrições do vídeo tem um conteúdo introdutório sobre aquele editor de vídeos que tem dentro do Windows dentro do fotos ele é bem ele é bem ele é bem acessível na verdade imbatível na verdade imbatível nível de acessibilidade dele o que ele não tem são alguns recursos que fazem muita falta por exemplo recurso de transição né inclusive no meu caso se fosse adicionado aqui o recurso de transição ele seria perfeito na enfim né é claro que quando a gente quer um pouquinho a mais por exemplo eu trabalho com um com chroma key por exemplo né enfim aí já é uma é um passo adiante mas se colocasse aí um efeito de transição olha boa parte das minhas edições eu faria por aqui né para encerrar vamos fazer aqui lógico uma olhadinha aqui na acessibilidade porque tem uma parada que eu não tinha sacado ainda eu vou mostrar para vocês aqui que pode ser interessante por exemplo não só para enfim para alguns efeitos de acessibilidade mas por exemplo para melhorar a performance do computador e de vocês vocês caso 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 vocês tem uma máquina um pouco mais modesta né vamos entrar aqui que é aqui ó tamanho do texto efeitos visuais ó a gente entra aqui é uma paradinha que o pessoal tá bem habituado já desabilitar por exemplo lá no Android né então ó a gente pode desligar os efeitos de transparente transparência e também desabilitar as animações por aqui agora tá bem bem bacana dentro de acessibilidade é uma paradinha que faz muito sentido por exemplo para a galera da cegueira total então você vem aqui desabilita essas coisas e talvez isso possa significar um ganho de performance né enfim legal que isso foi parar agora aqui também acessibilidade ou seja seja você já tem uma uma referência para procurar dentro de acessibilidade né mas enfim é isso é isso gente obrigado pela paciência de sempre é valeu aí por ter acompanhado esse vídeozinho até o fim eu espero ter contribuído mais uma vez qualquer coisa né é só dar um help aí para a gente é só 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 colocar também as suas dúvidas aí nas inscrições dos vídeos a gente volta na próxima abração para geral e até mais